Treino para velocidade, só há de tiro e intervalado? Vamos lá, sem limite. O lance é o seguinte, cara, velocidade, até mesmo treino de base, na melhora do seu condicionamento cardiovascular, a melhora do seu metabolismo basal, por assim dizer, podem te ajudar nesse ganho de velocidade, porque você tendo uma melhor recuperação, uma recuperação plena do seu organismo, até o sono pode melhorar a sua velocidade, uma boa alimentação. Você recuperando plenamente o seu organismo, você estando inteiro para fazer mais força no próximo treino, ou fazer uma força adequada no seu próximo treinamento, vai te ajudar com isso. E como a gente falou no início, aquela base, aquele começo de só fazer o treinamento, vai te ajudar a ganhar velocidade fazendo só um treininho de base, mas vai chegar em determinado momento que você vai precisar de estímulos mais fortes, estímulos variados para você ter ganhos de velocidade. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto